Há um dos pastores que viviam os contos que guardavam de noite as verdades. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor se encolou-se de luz. E Deus te dá-nos a comer. Triste-nos o anjo, não tem nada. E nos fazemos aqui uma grande alegria para todo o povo. Nascemos hoje na cidade da vida em Salvador, é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que foi amada a Deus e te dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra ao também, Senhor amado. A obra da salvação A Deus nas alturas e paz na terra ao também, Senhor amado. Obrigado.